E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Ainda há infiltração marítima. De vez em quando ela se acentua, como aconteceu ontem à noite. Choveu em várias praias, depois parou, voltou a chover, choveu de madrugada. Pelo amanhecer, muitas nuvens e durante o dia, sol, períodos de sol e nuvens de vez em quando encostando na Serra do Mar e podendo trazer até alguma garoa em alguns lugares. Mas os períodos de sol vão acontecer e vão iluminar, aquecer o litoral um pouco mais. 24 graus, a máxima prevista para hoje à tarde no litoral. A capital tem algumas nuvens também, mas chega até os 25 e o interior não toma conhecimento. Clima seco, baixa umidade relativa do ar e temperaturas já acima dos 30 graus no norte e noroeste paulista. 28 nas demais regiões. O tempo melhora dia a dia, mas vem uma frente fria aí entre sábado e domingo. Até sábado deve salvar, domingo provavelmente o litoral pode sofrer com alterações nas condições do tempo. Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto